Olá, caríssimos amigos do Rebu, aqui quem fala é o Romulo, esse é o 10 Minutos de Rebu e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de um lançamento da Editora Roco eu tô falando aqui do Clube de Xadrez da Morte, do Joe Donald então, se você é fã de xadrez, se você é fã da Editora Roco, se você gosta do Rebu deixa aí o seu like e vamos pra resenha muito bem, amigos, então, do que é que fala essa obra aqui recém-lançada pela Editora Roco? bom, a gente tem aqui em mãos um romance histórico infanto-juvenil dá pra dizer que é muito mais juvenil do que infanto, tá? o autor imagina aqui uma situação que não foi uma situação real mas dentro de um contexto real, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial mais especificamente, o campo de concentração de Auschwitz, né? bom, o autor então, ele vai nos apresentar dois personagens em duas temporalidades distintas a gente, lendo a obra, é levado pelo autor pra 1966 quando a Segunda Guerra Mundial já acabou e também pra 1944, quando a Segunda Guerra Mundial tava prestes a acabar, né? bom, os dois ambientes onde a narrativa se passa são a Holanda em 1966 os dois personagens principais estão na Holanda eu tô falando aqui do Émile Clemant que é o judeu enxadrista que protagoniza o livro e o Paul Meissner não é bem assim que se pronuncia o nome dele porque ele é alemão eu não sei pronunciar o nome dele mas esse personagem é um ex-SS então, um nazista que se tornou padre em 1966 ele está livre, leve e solto caminhando pela cidade da Holanda bom, em 1944, esses dois personagens eles também se encontraram tanto o Émile quanto o Meissner eu vou chamar ele de Meissner mesmo sem saber pronunciar o nome desse cara direito então, mas ele se encontra em qual contexto? esse Meissner, ele é um oficial do exército alemão, nazista e ele vem do fronte pra Auschwitz pra poder fazer com que o campo de concentração seja mais produtivo e isso significava, efetivamente, explorar ainda mais a mão de obra escravizada dos judeus e exterminar ainda mais judeus tudo bem que no começo do livro ele acaba falando que não conhecia muito bem aquilo que era feito em Auschwitz mas no final das contas ele descobre e também não faz nada pra impedir e claro, ele também não tinha nem sequer forças aquilo que ele faz é salvar o Émile e ele salva o Émile porque uma das tarefas do Meissner dentro dessa nova ocupação que ele ganha lá em Auschwitz é elevar o moral dos soldados e pra isso ele cria um clube de xadrez entre os oficiais da SS lá no campo de concentração bom, acaba que chega aos seus ouvidos que um prisioneiro, um judeu então que estava em Auschwitz era um enxadrista tem jogos de xadrez clandestinos acontecendo dentro da prisão de Auschwitz e esse judeu é conhecido como um homem invencível então ele fica curioso e acaba chamando pra conhecer aí esse judeu e no final das contas enfim, eu não vou falar mais nada pra não dar spoiler mas ele acaba salvando de alguma maneira o Émile Clemão, certo? bom, essa é basicamente a sinopse do livro falar que ele salva o Émile não é nenhum spoiler porque no começo do livro a gente está em 1966 no campeonato de xadrez e o Émile, ele é um sujeito então que sobreviveu ali a Auschwitz ele escreveu um relato também dessa sobrevivência ele tem um livro publicado sobre a sua experiência em Auschwitz então é um escritor de literatura de testemunho nada disso é real, certo? mas é um sujeito que não consegue mais encontrar alegria na vida afinal de contas ele passou por enfim, o pão que o diabo amassou e ainda é pouco dizer isso a gente sabe o que é que acontecia lá em Auschwitz com essas pessoas e de alguma maneira então o Meissner ele vai ajudar o Émile a buscar ali um certo perdão certo? então é um livro que vai falar sobre amizade sobre perdão os dois vão se reencontrar na Holanda e o Meissner ele já é padre ele vai tentar fazer ajudar o Émile de alguma maneira ou seja a gente está vendo ali um personagem que é um ex-nazista que busca o perdão para si mesmo enfim procura sanar os males que ele causou tentando ajudar justamente aquele que foi o alvo a vítima das suas crueldades ou pelo menos dos seus pecados antes de mais nada esse é um tema muito delicado é um tema que para tratar literariamente é muito difícil, certo? a possibilidade do escritor ele acabar tendo alguns escorregões ou então não representando a dramaticidade e o sofrimento que foi a vida em Auschwitz é muito grande como acontece por exemplo com obras consagradas como O Menino do Pijama Lustrado e algum dia eu venho aqui falar sobre isso mas é uma obra com muitos problemas aqui a gente não encontra esses problemas de suavização daquilo que foi o nazismo certo? na verdade dá para perceber que o autor ele fez uma longa pesquisa e ele reproduz muito aqui daquilo que a gente encontra nos textos de literatura de testemunho como um todo vai desde o Primo Levi até enfim todos os outros que escreveram literatura de testemunho dá para a gente encontrar aqui ecos dessas obras então o autor leu e ele é muito respeitoso com essas memórias o livro, como eu já falei ele segue uma dinâmica de saltos temporais então a gente vai de 44 para 66 66 para 44 conhecendo o presente e o passado dos personagens isso é muito interessante a gente quer saber o que aconteceu na vida passada na vida pregressa desses personagens para entender porque é que eles se encontram naquela situação ali no presente e o autor ele sabe enxergar a nossa curiosidade dessa maneira tá? bom, dito tudo isso não vou aqui me estender muito mais a ideia é 10 minutos a obra é uma obra então interessante não é nenhum primor não é nenhuma obra-prima dá para você ler rapidinho eu li aqui em 4 dias e a gente está falando aqui de pelo menos 350 páginas mas você senta e é uma escrita que realmente chama a atenção e prende você na leitura então vale a pena fazer a leitura certo? eu só tenho na verdade uma única coisa para puxar a orelha aqui da editora Roupa e da tradutora se eu não me engano foi uma tradutora eu não vou falar o nome foi isso mesmo mas o livro ele tem toda a sua narrativa estruturada através do universo do xadrez então a gente tem os capítulos com nome de aberturas e com nome enfim de grandes enxadristas como se trata de um romance histórico aparecem personagens reais do xadrez como o Neidorf que jogou a Olimpíada de 1936 na Alemanha nazista o Neidorf era judeu enfim todo o universo do xadrez estrutura a obra e a tradutora ela acaba traduzindo a peça mais importante do xadrez como rainha em inglês essa obra foi uma obra escrita em inglês a rainha a rainha não mas rainha é queen e queen é utilizado para designar a peça que em português se chama dama certo? enfim é uma coisa pequena mas isso denota ali um certo trabalho do tradutor em pesquisar a nomenclatura específica do universo ao qual a obra pertence que é o universo do xadrez a gente está falando da vida de um enxadrista da vida de um homem que se salva da enfim da morte certa graças ao xadrez então eu acho que faltou um pouquinho assim de um trabalhinho de uma pesquisa um pouco melhor para a tradutora para enfim não deixar essas coisas passarem ficar lendo toda hora a rainha fez isso no tabuleiro a rainha fez aquilo o gambito da rainha e tal está errado é dama então traduz do jeito certo enfim puxão de orelha a parte é uma obra bem legal vale a pena ler e é isso está legal galera espero que vocês tenham gostado do vídeo procurem para ler o clube de xadrez da morte tenho certeza que vocês vão gostar muito eu vou ficando por aqui e volto aí numa próxima não deixa de curtir o vídeo e é isso galera um beijo grande para todos e até a próxima vamos lá